Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Bernadette Terraciano e está começando mais um vídeo aqui em nosso canal. E nesse vídeo nós vamos falar novamente da Eliana, que não sai, né, das mídias. E dessa vez, quem dá uma alfinetada em Eliana é Cariuxa, e ela sai em defesa de Patrícia Abravanel. A ex-participante de A Fazenda soltou o verbo e afirmou ainda que Eliana não é tão popular como Patrícia Abravanel. Depois que Eliana saiu do SBT, a polêmica dela com Patrícia Abravanel voltou a ficar em destaque. E dessa vez, quem resolveu opinar sobre a situação foi Cariuxa, que defendeu a filha de Silvio Santos. Na última segunda-feira, dia 29, a ex-participante de A Fazenda esteve no programa de frente com Blogueirinha e comentou a situação. Ela afirmou que muitas pessoas têm inveja de Patrícia Abravanel. Ela disse, as pessoas que brigam com a Patrícia, acho que foi a Eliana que brigou com ela. As pessoas são muito invejosas. Não estou falando só de Eliana, comentou a influenciadora digital. Cariuxa disse ainda que Patrícia conseguiu notoriedade não só por ser filha de Silvio Santos, mas também por ter talento e saber lidar com o público. É porque a Patrícia é talentosa, herdeira do povo e as pessoas têm inveja. A influenciadora digital foi além e falou que Eliana não tem tanta popularidade como Patrícia. A Eliana não é tão popular quanto a Patrícia, então as pessoas têm raiva de quem já nasceu herdeira. Na sequência, Cariuxa rasgou elogios para a apresentadora do SBT. A Patrícia, além de ser herdeira, tem talento e as pessoas não aceitam que ela é rica, popular, do povo, que ela é tudo. A influenciadora digital também disse que a herdeira do dono da emissora é uma pessoa totalmente natural e que não fica apenas cumprindo script. A ex-participante de A Fazenda destacou ainda a semelhança que Patrícia Abravanel tem com o pai profissionalmente. Ela não é aquela coisa engessada, Patricinha. Ela é o Silvio Santos de saia, amor, disse ela. E agora, né, vamos ver os comentários aí da web, né? Já vi gente puxa saco, mas essa tá de parabéns. No caso, ela mentiu aí. Puxou o saco da Patrícia para manter o emprego. Se vocês gostaram desse vídeo, aproveita, se inscreva no canal, toque aí o sininho das notificações, deixa aqui embaixo o seu comentário e também o seu like, que ajuda muito o nosso canal. E nos veremos no próximo vídeo. Tchau, tchau.